Boa tarde, meu nome é Matheus Berardo, eu sou o diretor executivo e o principal desenvolvedor do Brino. E hoje eu vou falar para vocês como seus filhos vão destruir o mundo. Para começar nossa palestra, eu vou mostrar um vídeo rapidinho sobre as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4 mil artigos sobre leucemia em menos de um segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. A tecnologia mudou muito rápido, principalmente depois que os computadores chegaram. Hoje em dia, a inteligência artificial já aprende de maneiras muito rápidas, muito dinâmicas, orgânicas. Como, por exemplo, o Watson, que está aprendendo, ele busca na internet italiano, por exemplo. Ele estava vendo vídeos no YouTube, analisando os vídeos, quando ele, de repente, tropeçou o que estava em italiano. E ele falou, nossa, o que é isso? É italiano. Eu quero entender esse vídeo. Vou aprender italiano. Algumas semanas, estava o Watson falando italiano, entendendo os vídeos em italiano, porque ele queria aprender mais coisas. Então, é uma nova era na tecnologia e cada vez mais a gente corre o risco de ser substituído. Eu não sei como foi a experiência de vocês na educação. Então, a minha experiência na educação foi essa. Cerca de... Só um segundinho que o slide não está passando. Minha experiência na educação foi essa. 40 alunos numa sala, um professor lá em cima, que era dito o detentor de todo conhecimento, e ele ficava lá e ele falava para a gente tudo o que a gente tinha que saber. A gente estava lá preparado para, como todos os outros, passar por um processo. A gente ia sentar, aprender, escutar, a gente tinha que ficar parado, escutar, copiar, fazer prova. Era uma fábrica, uma fábrica de alunos. A gente era treinado para repetir os mesmos padrões, para fazer as mesmas provas. A nossa criatividade não era estimulada e eu era aluno inconformado com isso. Eu não gostava de estar nas salas, eu vivia fora fazendo... Criei equipe de robótica, participei do Grêmio. Então, eu não gostava de estar naquele espaço em que eu era empurrado, todo o conhecimento para dentro de mim, de uma forma que o professor sabe tudo, você senta aí e aprende. Fica aqui e tira dúvidas. E essa educação, ela te prepara para um mercado de trabalho da revolução industrial. Ela não te prepara para um novo mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje em dia não quer mais saber daquela pessoa que sabe fazer o que todo mundo faz. Ela não quer uma pessoa que vai apertar o parafuso. Ela quer uma pessoa capaz de saber onde colocar um novo parafuso para fazer o trabalho melhor. Ele quer uma pessoa capaz de resolver problemas. Quer uma pessoa capaz de trabalhar em grupo. E como que a gente vai ter uma educação dessa? A gente precisa que o aluno saia da posição de passivo, de receptor de conhecimento, e vá para a posição de ativo, onde ele vai buscar o conhecimento dele. Onde vai ter problemas apresentados para ele, e ele vai poder desenvolver conhecimento em cima disso. Ele vai poder ser o agente transformador. Ele vai ser capaz de inovar. Vou trazer agora mais um videozinho para vocês, sobre a sociedade apresentada baseada em problemas. É um método de ensino considerado hoje em dia o mais moderno. A ABP, Aprendizagem Baseada em Problemas, faz de você o principal agente de sua própria educação, dentro de uma dinâmica de grupo. Existem sete passos para entrar nesse caminho. O grupo, composto por um tutor e oito a dez alunos, é a base do método ABP. Um dos alunos é indicado como coordenador e outro como secretário da sessão. O professor assume a função de tutor. Ao estudante, na função de coordenador, cabe liderar o grupo, estimular todos os participantes das discussões, manter a dinâmica, administrar o tempo e assegurar o cumprimento das tarefas. O estudante, na função de secretário, ajuda a ordenar as ideias em relatórios. Otimiza a discussão de forma a não haver repetição e nem perda de foco. O coordenador e o secretário não são cargos estáticos. Há revezamento entre os alunos, para que todos conheçam cada função. Os demais participantes realizam a discussão, seguindo a técnica dos sete passos. No primeiro passo, o professor apresenta aos alunos a ideia do projeto com o problema. Exemplo, uma árvore centenária que precisa ser removida para a construção de uma rodovia. Surgem os questionamentos-chave. Então, está dado o segundo passo e nasce a necessidade de seguir caminhando. Aqui, visualizamos objetivamente o impasse. Neste passo, o relevante é o debate, a análise e o esboço da solução. A aplicabilidade ainda não é o importante. No quarto passo, é feita a coleta e sistematização das principais sugestões de passos anteriores, para a montagem de uma estrutura. No quinto passo, as lacunas de conhecimento e os tópicos necessários para entender o problema são profundamente questionados. Reposicionar a pista ou a árvore. O grupo define as metas de aprendizado, para que os estudos individuais levem a novos conhecimentos. No sexto e penúltimo passo, o tema ganha análise individual. Vale lançar mão de leituras, visitas de campo, entrevistas e todos os métodos para colher informações. É a preparação para encarar a discussão em grupo novamente. No sétimo e último passo, o grupo se reunirá novamente para debater e compartilhar o que foi aprendido nos estudos individuais. Diálogo e discussão, mediados pelo tutor, farão surgir o novo, o inédito, a fórmula. É assim que funciona a ABP. Percorre-se um caminho de aprendizagem e o indivíduo passa a ser parte do processo de soluções. Bom, hoje em dia eu estou no ensino superior e eu percebo que o aprendizado continua o mesmo que eu tinha no ensino médio. E eu vejo esse método como um método que poderia trazer, levar a educação para o futuro, a educação que é necessária. A informação hoje está toda disponível na internet. A gente vê isso com o exemplo que eu mostrei do Watson. O Watson consegue dar, hoje em dia ele é usado nos Estados Unidos para dar diagnósticos, para dar laudos jurídicos. Então ele já tem substituído alguns advogados, já tem até ajudado as pessoas a não precisarem ir ao médico com tanta frequência. E cara, se a informação está toda na internet, a gente não precisa mais que alguém fique necessariamente empurrando todo o conteúdo para a gente. A gente precisa de alguém que consiga ajudar a gente, guiar a gente, principalmente onde a gente tiver dúvida. Onde a gente não souber onde buscar, onde a gente não conseguir entender o que está disponível. E a robótica é uma grande ferramenta para essa revolução necessária na educação. A robótica, ela permite que você introduza temas da física, como a velocidade média, que você trabalhe também em temas da arte. Ela traz para o aluno ferramentas para trabalhar em diversas áreas. Você consegue abordar conceitos de forma prática. Você consegue facilitar o contato com coisas que às vezes não são tangíveis. Quem estudou em uma escola que tem laboratório, percebeu que o laboratório era uma parte um pouco mais divertida. Mas imagina se você pudesse criar com liberdade um laboratório, montar um projeto. É algo muito bacana. E a grande vantagem do ensino da robótica, do uso da robótica como ferramenta, é o aprendizado da programação. A programação como uma habilidade, não necessariamente como meio de vida. Quando eu falo que é importante você programar e que é a principal vantagem da robótica, eu não estou falando que a gente vai botar todo mundo numa escola, vai ensinar robótica, e vai sair todo mundo fazendo robôs, vai sair todo mundo fazendo aplicativos, todo mundo vai virar programador profissional. Não é esse o intuito. O intuito de saber programação é porque a programação está se tornando novo inglês. De acordo com o dado Vila-Lobos, até 2020, saber programar vai ser tão ou mais importante quanto saber inglês. E justamente para dar essa noção de você saber como o código funciona. Se você entende o funcionamento do código, você é capaz de usar a tecnologia a seu favor. E não ser substituído pela tecnologia. Se você tem noção de como o aplicativo funciona, você pode pensar o que você pode fazer, você pode inovar em cima disso. Você não precisa ser um programador profissional. Você precisa saber como a tecnologia funciona. Tendo essa noção, é muito mais provável que você use a tecnologia a seu favor do que você seja substituído. E programar é como escrever uma receita de bolo. Ou seguir uma receita de bolo. Se você compreende a receita, se você segue os passos direitinho, está ótimo. Você vai fazer um bolo maravilhoso, gostoso, você tem os ingredientes. Todo mundo vai gostar do seu bolo. Mas se você não conseguiu entender a receita, ficou em dúvida, fez um negócio lá, fez uma gambiarra, tentou fazer alguma coisa, é bem provável que o seu bolo acabe assim. Não é um bolo muito gostoso. É um bolo que mal dá para se chamar de bolo. E isso é um problema no Brasil. 97% dos brasileiros não falam inglês. A maior parte da programação que existe hoje é em inglês. Então, para esses brasileiros que não conseguem entender o inglês, um código é como se fosse isso. Pô, é um bando de símbolos. Para alguém isso faz sentido. Para alguém isso pode ser uma receita de bolo. Para alguém isso pode ser o segredo do universo. Mas para mim são só símbolos que estão organizados de alguma forma. E, percebendo essa dificuldade, a gente tentou criar uma ferramenta nova. O Brino. O que é o Brino? O Brino é uma linguagem de programação traduzida para o português. Ela permite que qualquer pessoa que queira aprender robótica possa aprender robótica. De uma forma fácil, de uma forma intuitiva, com uma linguagem que faz sentido. Um texto que para você vai ser uma sequência de instruções. Vai ser uma receita de bolo. E não símbolos que você tem que ordenar e alguém falou que naquela ordem dá certo. Você vai ser capaz de inovar. Você vai ter as ferramentas necessárias para a inovação. O aluno vai aprender de uma forma que ele pode inovar. A gente tem dado aula para alunos a partir de 13 anos. Alunos a partir da alfabetização são capazes de programar. Eu conheço pessoas que trabalham com robótica e usam a linguagem tradicional em alunos com cerca de 10 anos. Se eles conseguem em inglês, em que eles decoram palavras-chave e imaginam que elas significam alguma coisa, quem dirá programando com que eles entendem o que está sendo feito? Com algo que faz uma sequência lógica para eles. E é aí que a gente volta no ponto de como seus filhos vão destruir o mundo. Com essa nova educação, eles vão estar preparados para inovar. Para trazer para o mundo o que eles quiserem, da forma que eles quiserem. E não se tornarem uma nova classe de pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem achar trabalho. Eles vão ter as ferramentas necessárias para, inclusive, criar robôs como a Sophie, que gosta de brincar que ela vai destruir a humanidade. E é isso, galera. Muito obrigado. Vou abrir agora para perguntas ou comentários. Obrigado. 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 Obrigado.